Questões, uma frente só de questões, mas hoje vamos ficar só na parte teórica, porque para você que está iniciando o curso, para você que está começando, na verdade você que agora reaqueceu a chama, reacendeu para você voltar com tudo aí, focando na PM em Pernambuco. Então vamos aqui trabalhar passo a passo. Pelo edital da banca e a UPE, um edital confuso, misturado ali, os conteúdos misturados. Eu vou colocar hoje, olha, vai ser aula única, viu pessoal? Aula única, eu vou trabalhar com vocês passo a passo, para que você possa ter a visão global. Eu sei que há uma carência muito grande, por exemplo, em relação à história do período republicano em Pernambuco. Daí, neste sábado, você que está acompanhando ao vivo agora, 11 de agosto, você que está agora no presente, neste sábado, dia 12, presencial Recife, aulão presencial no Recife, eu vou trabalhar só o período republicano no presencial, para dar destaque a essa parte. E aí, claro, vamos aqui fazer esse passeio pela pré-história de Pernambuco, Pernambuco colonial, Pernambuco imperial e Pernambuco republicano. Então teremos aqui essas diversas frentes. Então hoje é só a parte teórica, viu Diego? Quem gosta de anotar, eu gosto de anotar. Eu só consigo estudar anotando. Bem, em relação à história de Pernambuco, didaticamente, no livro que vai sair logo em breve, assim que confirmar a banca, confirmando aí também, né, história de Pernambuco, galera, sempre caiu história nos concursos da PM Pernambuco. Assim, mesmo que mude a banca, eu acho difícil sair esse conteúdo. Há uma identidade forte em relação à PM Pernambuco e à história de Pernambuco, né? Vai ser algo que vai gerar uma série de críticas, mal-estar, por isso que é uma disciplina garantida. Garantida, né? Feito a questão da PM Paraíba, por exemplo. Veja só, para facilitar a compreensão, a gente gosta de trabalhar a história de Pernambuco em três grandes períodos. Por que segmentar? A segmentação, a periodização, pessoal, facilita a compreensão. Vai te ajudar a compreender, se você pegar o edital da PM Pernambuco em 2018, o conteúdo de história é um conteúdo muito denso. Então, para facilitar a tua vida, o que é que eu fiz? Bem, tem uma fase que a banca incluiu em 2018, que é a chamada pré-história. Aqui, a banca gosta de trabalhar, se for a UPE, gosta de trabalhar o quê? Sítios arqueológicos. Então, aqui a fase da chamada pré-história de Pernambuco. Pré-história de Pernambuco. Pessoal, foi uma questão bem difícil em 2018. A banca apelou para os sítios arqueológicos. E, claro, vamos destacar. Professor, eu quero saber os principais sítios arqueológicos. Nas aulas de 2022, galera, é impressionante, né? Estamos aguardando esse edital desde 2019. Tem noção? 2019, 2020, 2021, 2022. Meu amigo, minha amiga, cinco anos esperando esse edital. Então, se você pegar outras lives, tá? E todas elas ficam salvas no canal, aí a gente já detalhou essa parte. Vamos voltar a fazer isso com novas questões. Não esquenta a cabeça. Então, essa parte da história de Pernambuco, a banca gosta de destacar, sendo a banca e a UPE, a importância dos sítios arqueológicos, as pesquisas arqueológicas, e aqui entender que o território que hoje chamamos Pernambuco, ele foi ocupado já há milhares de anos, antes da chegada dos europeus, beleza? Então, estamos apresentando aqui o Comando da Madrugada, trazendo essa análise geral, essa análise geral aqui, né? Em relação ao conteúdo de história e geografia. Após essa longa etapa da história de Pernambuco, vem aquela tradicional divisão, que a gente chama de tríade. Essa divisão em três grandes etapas, grandes períodos, pegando a história do Brasil. Brasil colonial, Brasil imperial, Brasil republicano. O que é que eu fiz no livro? Eu coloquei Pernambuco colonial, o Pernambuco imperial e o Pernambuco republicano. E o pessoal tem carência. Teve alguém que perguntou, professor, há como fazer uma live só para tratar do Pernambuco republicano? Não tem, eu vou fazer. Não esquenta, só estava esperando a autorização. Saiu, agora é. Pô, meu pai, é luta, viu? Até lá, até a nomeação com você. Olha, eu vou colocar para cada cor, vou colocar uma cor para cada período. Assim, quando eu estiver já citando conteúdo, eu já coloco aquela cor. Então, deixa eu colocar aqui, em relação ao Pernambuco colonial, vou jogar o verde. Galera, já antecipo. Pernambuco colonial, quando você pega o edital 2016, 2018, o mesmo conteúdo, a maior quantidade de temas você vai inserir nesse período, Pernambuco colonial. Beleza? Você vai gastar, vai investir muito tempo estudando Pernambuco colonial. Didaticamente, é aquela fase que vai de 1500 até 1822, quando o Brasil se torna independente. Logo começa a fase do Brasil imperial, o período do Brasil imperial. Eu trago para Pernambuco imperial. Vamos colocar aqui uma outra cor, que eu vou distribuir os conteúdos nesses períodos. Então, aqui, olha, Pernambuco imperial. E a última parte, a última parte, deixa eu colocar aqui, esse roxinho, esse lá, aqui, olha, o Pernambuco republicano. Pois bem, com esses quatro períodos para a história de Pernambuco, Pernambuco colonial, Pernambuco imperial, Pernambuco republicano, que eu vou trabalhar com vocês todos esses temas. Vou distribuir esses temas para a gente tratar direitinho aqui com vocês a partir de agora. Mas antes, deixa eu só aqui o intervalo e volto daqui a pouquinho para trabalhar com todos esses temas. Não saia daí, porque o comando da madrugada está forte, viu? Está muito forte e vale a pena. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Plataforma Estou Preparado montou um curso ideal para você chegar forte no próximo concurso da Polícia Militar de Pernambuco. O curso pilotão é composto por vídeo-aulas do essencial, curso básico, vídeo-aulas do pilotão, aulas avançadas, super combo de simulados, aulas de revisão final, quando faltar um mês para a prova, materiais em PDFs, livros de geografia e história de Pernambuco na íntegra em PDF a fazer parte do Pilotão de Frente e lutar pela gloriosa farda da PM Pernambuco. Adquira já o curso Pilotão de Frente pelo site www.estoupreparado.com.br Então, vamos lá, né? Dando sequência ao Comando da Madrugada Especial hoje, análise geral dos conteúdos, reforçando o quê? 2003, 2006, 2009, o que caía na prova de história, concurso PN Pernambuco era História do Brasil, dando espaço para dois temas, da História de Pernambuco, da História do Brasil, Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador. A partir de 2018, aliás, a partir de 2016, a banca coloca, olha, História de Pernambuco para você trabalhar com conteúdo denso que assustou. Eu lembro quando saiu o edital, 2016, assustou o pessoal. E aí, claro, né? Corri aqui para trazer conteúdos novos para o YouTube. Beleza? Então, diante disso, pessoal, vamos lá. Eu vou agora, de maneira inérita, distribuir quantos temas em cada fase, beleza? Aí depois eu vou detalhar para vocês esses temas. Então, vamos lá. A pré-história de Pernambuco, o que a gente vai focar na nossa preparação são dois temas, dois temas, em relação à pré-história de Pernambuco. Focando o quê? Ocupação pré-histórica, e os sítios arqueológicos em Pernambuco. Beleza? E, em seguida, destacar as características socioculturais das populações indígenas, os quietéis, por exemplo. Quando eu chego no Pernambuco colonial, galera, veja só, veja só a quantidade de temas, de conteúdos, em cada período da história de Pernambuco. Vou trabalhar no Pernambuco colonial, vou trabalhar praticamente, vou abordar aqui, né, 15 temas, 14 a 15 temas, praticamente, porque vem o sistema colonial e expansão marítima, que é para dar o contexto da ocupação, da formação de Pernambuco, a estrutura política da colônia, a estrutura econômica. Então, ao falar sobre o Pernambuco colonial, a gente vai ter investimento em tempo maior. Veja, praticamente aqui, eu vou colocar 15 temas, 15 temas Pernambuco colonial. Beleza? Professor, a tendência é ser a banca e a UPE. Sendo a banca e a UPE, a tendência é manter esse conteúdo. Beleza? Sendo a banca e a UPE, que é a favorita até então. Já o Pernambuco imperial, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar cinco temas. Percebeu o que eu disse? 15 temas Pernambuco colonial, dois temas, nesse período chamado pré-história de Pernambuco. Já quando eu chego no Pernambuco republicano, o edital permite que você desenvolva em cinco temas. proveu ou não, que a maior parte do tempo aqui, olha, a maior quantidade de conteúdos, você vai encontrar nessa fase do chamado Pernambuco republicano. Sabendo disso, é importante, porque você vai direcionar, professor, isso vai se refletir na quantidade de questões na prova, com certeza, com certeza. E já te digo, sendo a banca e a UPE mantendo-se esse edital, com a mesma quantidade de questões, dez questões para a história, 70%, 60% da prova, é Pernambuco colonial. Pernambuco colonial é o quê, professor? Economia, açucareira, escravidão, e é isso que a gente vai detalhar até agora. Pessoal, de boa, entendeu a pegada hoje? Ah, professor, já sei disso, eu vou dormir. Ok, vai dormir. Professor, já sei, eu vou estudar matemática. Vai estudar matemática, análise combinatória, juros simples, compostos, vai estudar. A proposta hoje é para quem quer construir um novo caminho que estava desmotivado, que não estava acreditando que viria esse concurso. Ah, eu estou começando hoje. Então, é para você essa transmissão. Quem é da nossa plataforma, pelotão de frente, é essencial, professor, eu quero revisar. Eu já assisti às 81 missões, eu quero agora revisar com calma. Galera, a diferença de estudar antes do edital ser publicado,